Dorme Eva Sonha um paraíso musical Um novo mundo que vais conhecer E o tempo irá dizer E quando estrelas na ribalta Luzirem dentro de seus olhos Você verá toda a beleza Da luz que vem de si E ainda virão muitas surpresas De um novo mundo que vais conhecer Como irradiar tanta beleza Espere para ver Dorme Eva E sonha seu presente musical O seu pedido se realizou E amanhã nós vamos ver o show Dorme Eva E sonha um paraíso musical Um novo mundo que vais conhecer E o tempo irá dizer E quando estrelas na ribalta Luzirem dentro de seus olhos Você verá toda a beleza Da luz que vem de si E ainda virão muitas surpresas De um novo mundo que vais conhecer Como irradiar tanta beleza E espere para ver E espere para ver E espere para ver E espere para ver